Vamos lá! Todo rato tem rabo longo Todo rato tem faro esperto Todo rato com escuro Lampo e restos Todo rato deixa rastros Todo rato trai gente Todo rato assusta a gente Todo rato anda em bando São os ratos, são os ratos São os ratos bem malandro Mas sempre tem um que é diferente Tem sempre um que até surpreende a gente Esse rato que aqui se mostra É um rato que a gente gosta É um rato que vez de catar Lasquinhas de queijo e comer na rua Prefere mil vezes um beijo Um beijo brilhante da lua Lua minguante Lua crescente Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer da noite escura o nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Minha luz é passageira Fico sempre por um três Mesmo quando estou inteira Vem a nuvem me cobrir Ela sim, nuvem faceira É quem lhe fará feliz É quem lhe fará feliz Nuvem redonda que cobre o ar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer do céu imenso o nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Minha sombra é tão nublada Fico sempre por um três Mesmo quando estou parada Vem a brisa me diluir Ela sim, brisa danada É quem lhe fará feliz Brisa macia Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer do vento Nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Mesmo quando sopro forte Vem a parede me barrar Só a parede de uma casa Não deixa a brisa passar Ela sim, dura a parede É que aprenderá te amar Parede e parada Que barra brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da terra O nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim de fino trato Pra selar este contrato Meus tijolos são de barro Mas não é difícil me esburacar Mesmo sendo bem segura Vem a ratinha me cavocar Só a ratinha bem bem pulsa Saberá como te amar Ratinha bem pulsa Que cavoca a parede Que barra brisa Que destrói a nuvem Que cobre o luar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Fazer da natureza O nosso altar Rato, meu querido rato Eu que sou assim de fino trato Pra selar este contrato Meu faro é tão certeiro Com você vou ser feliz Mesmo não sendo perfeita Eu sou a ratinha leita Fico toda aqui sem jeito Esperando o grande queijo Esperando o grande beijo Toda rata tem rabo longo Toda rata tem faro esperto Toda rata curte o escuro Lame restos Toda rata deixa astros Toda rata trai em mente Toda rata assusta a gente Toda rata em mente Toda rata 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 Obrigado.